Olá, paz e bem, eu sou José Carlos Ferreira, estamos aqui com mais um vídeo para falarmos da Pastoral do Dízimo, numa promoção toda especial com a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís e a Paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. A Pastoral do Dízimo é, sem dúvidas, um dos grandes desafios da vida pastoral dentro de uma paróquia, e parte desse desafio perpassa a necessidade de desmistificar as dúvidas, preconceitos, e com isso abriu o coração dos paroquianos para a importância e a graça do Dízimo na vida do cristão. A clareza no uso dos recursos é uma forma de acabar com esses problemas. Este vídeo visa justamente ajudar a Pastoral do Dízimo nesse processo, com dicas e estratégias para potencializar a Pastoral do Dízimo. Antes de nós começarmos, eu quero lhe pedir uma coisa muito importante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva. Basta clicar aí naquela partezinha, inscreva-se, e depois do vídeo, se você gostar, dê um like, porque vai ser muito importante para nós continuarmos com esse trabalho de evangelização e de informação sobre a vida para o cristão católico. Nós sabemos que o Dízimo é uma forma concreta de evangelizar e que não deve ser enxergado apenas no aspecto financeiro, mas a partir do momento que ampliamos essa visão, aplicando metodologias, estratégias e ferramentas que venham ampliar esse trabalho, o resultado não pode ser diferente. A arrecadação aumenta, com isso, há inúmeras facilidades de converter esse investimento na evangelização em suas diferentes dimensões. Dimensão religiosa, dimensão missionária, dimensão eclesial, dimensão careitativa. Toda paróquia, com uma visão e ações bem aplicadas, consegue resultados acima da média de sua arrecadação. E todos perguntam, qual o segredo dessa estratégia? O segredo é simples, basta ser aplicado estratégia e muito trabalho. Se você quer melhorar o Dízimo em sua paróquia, está na hora de despertar a tantas coisas que estão à sua disposição. Vamos ver algumas dicas práticas para você aplicar em sua atuação pastoral, que certamente te ajudarão em diferentes frentes na vida paroquial. Primeiro, planeje ações da pastoral. Construa e execute um planejamento. Sabemos que existem muitas coisas para fazer nas comunidades. Por isso, é muito importante desenvolver um plano de ação para a pastoral. Se a sua comunidade não tem um, organize com a sua equipe para desenvolver um planejamento. E isso vai fazer toda a diferença na atuação da sua pastoral. Segundo, é preciso anunciar. Anunciar é um chamado natural de todo cristão. Essa etapa, dentro de um processo estrutural da pastoral do Dízimo, é de extrema relevância. Criar ações de comunicação integradas, que apresentem aos paroquianos a importância do Dízimo, na vida do cristão e da comunidade, para que tenhamos Dizimistas conscientes de sua oferta e engajados na evangelização. Construa e execute um planejamento. É preciso que a gente saiba que muitas comunidades fazem as coisas por fazer. Por isso, é muito importante desenvolver um plano de ação para a pastoral. Segunda coisa, além do planejamento e do anúncio, agora a gente tem que partir para uma campanha, que eu chamo campanha do Dízimo. É uma das ações que pode ser pensada com muito carinho, uma campanha institucional da pastoral do Dízimo, com materiais de comunicação, que ajudam nesse processo de divulgação e conscientização. Adesivos, folders, faixas e locais estratégicos, como o pátio ou a porta da igreja, podem ajudar bastante durante esse processo. Já que esse tipo de material, principalmente os folders, podem ser distribuídos a todos os fiéis para que eles levem para casas. Nesse folder pode ter salvos, passagens relacionadas ao Dízimo, com conteúdo motivador, frisando sua importância. Faça camisetas para os agentes da pastorais, banners, outdoors, adesivos e todas as ferramentas de comunicação que a baróquia dispuser. O importante é que se trabalhe tudo na mesma linguagem visual. Você tem que adotar o mesmo padrão de linguagem para toda essa campanha. Uma outra coisa muito importante, uma outra dica muito importante, é que a paróquia precisa ter um banco de dados. É preciso que você elabore, que você construa um banco de dados da paróquia, com todos os fiéis da paróquia. Esse banco de dados, além de ajudar a parte da organização e o acompanhamento dos dizimistas de todos os fiéis, ele consta lá o telefone, e-mail, endereços, que podem ser muito utilizados como uma forma de uma nova abordagem com aqueles que, principalmente com aqueles que, por algum motivo, deixaram de ser fiéis, deixaram de contribuir com o Dízimo, principalmente depois dessa pandemia. Então, grande parte das radioacessas do Brasil já trabalham com algum sistema de gestão. Porém, tem um outro problema, que é um agravante. Muitas paróquias que têm os programas de gestão não atualizam, não usam o banco de dados. Isso aí é que nem você ter um tesouro e não poder usar. Então, você precisa ter o banco de dados e você precisa manter o banco de dados atualizado. As informações dos dizimistas devem ser armazenadas, nem que sejam em uma planilha Excel. É possível, inclusive, alcançar excelentes resultados organizando os dados de uma planilha Excel. Se a sua comunidade ou sua paróquia não dispõe de computador, então você precisa fazer isso numa ficha ou até mesmo num caderno, mas é de suma importância que você tenha esse banco de dados da sua paróquia. Com ele, você pode enviar e-mails, você pode enviar convites, você pode enviar avisos da evangelização para todos os fiéis, levando ao entendimento sobre o que é e a importância de contribuir com o dízimo. Esse material é de grande ajuda e, normalmente, converte um grande número de fiéis. Nesse item do banco de dados, é muito importante que sua comunidade faça um levantamento dos dizimistas existentes. Faça uma análise do que é preciso trabalhar com eles. Lembre-se, aqui você deve avaliar em que fase da evangelização esse dizimista está. Saber esse ponto é fundamental para as suas ações. Um outro aspecto de sua importância, uma outra dica muito importante, é a questão da integração pastoral, ou seja, a pastoral de conjunto. A pastoral do dízimo é uma pastoral essencialmente de conjunto e é muito importante motivar, formar e comprometer todos os agentes de pastorais e de movimentos na promoção do dízimo. Trabalhar junto a todas as lideranças e agentes de pastorais e movimentos, pois eles podem ser de grandes propagadores desse anúncio, trabalhando na divulgação e prospectando novos dizimistas para a paróquia. Não pode haver um efetivo trabalho da pastoral do dízimo se não houver uma conscientização que a partilha de bens é uma característica comunitária que deve ser vivida por todos, principalmente aqueles cristãos leigos engajados, que estão nas diversas pastorais e nos diversos movimentos. Uma outra coisa importante, uma outra dica muito importante é a necessidade de que você avalie, estruture e cuide da equipe e dos processos da pastoral do dízimo. Sabemos que um bom trabalho vai depender de uma boa equipe, por isso é preciso que você pense como está a sua atual equipe. É preciso encará-los como um time. Se os jogadores estão fora de forma, se eles estão fora de suas posições ou se você tem um jogador ruim, é muito provável que o jogo será perdido. Esse time pode até ser um time enxuto, mas precisa ser um time de qualidade, com habilidade para esse jogo. Depois do anunciado, é importante preparar a pastoral do dízimo em sua organização e em seus processos. Algo que é muito comum em nossas comunidades são as dificuldades de se conectar a pastoral do dízimo à comunidade. O que cansa os paroquianos e os afastam, simplesmente por não ter um processo simplificado. Por isso, o objetivo dessa etapa é facilitar a vida dos dizimistas. Com isso, trazer resultados concretos para a sua paróquia, para a sua comunidade. Uma outra dica muito importante se refere ao plantão do dízimo, ou ao alimento do dízimo, ou ao balcão do dízimo. É preciso que a sua pastoral, a sua paróquia, facilite para aqueles que querem se tornar dizimistas, ou para se garastrar, ou para devolver o dízimo. Além do trabalho da secretária paroquial, é de suma importante que funcione o plantão do dízimo, ou o acolhimento do dízimo, ou o balcão do dízimo. Você precisa preparar um espaço especial para os dizimistas serem acolhidos. Atendidos, atendidos, se cadastrarem nos horários próximos ao início da missa, ou depois da missa. Mas é necessário que você tenha um cuidado muito especial. Não apenas ter lá uma mesa ou um balcão de dízimo. Não! Prepare um cantinho agradável, acolhedor. Coloque lá um jarrinho de flores. Coloque lá uma cadeira para o dizimista sentar, ou um banco. Ou seja, promova um local que seja acolhedor, que seja confortável, onde o dizimista se sinta muito bem recebido, muito bem acolhido e muito bem cuidado. Esse plantão do dízimo, que eu gosto de chamar, inclusive, de acolhimento do dízimo, eu digo que a pastoral do dízimo é uma pastoral essencialmente de acolhida. Nós da pastoral do dízimo, nós temos que ter todo o cuidado de bem acolher os fiéis, de bem acolher os dizimistas, de bem acolher os visitantes da nossa paróquia, da nossa comunidade. O acolhimento tem que ser parte indispensável no que se refere a levar os fiéis a sentirem-se parte da vida da comunidade. É necessário que o fiel chegue na sua comunidade e se sinta que ele está em casa, que ele está bem recebido, que ele está bem acolhido. Vale repensar as estratégias para acolher bem. Na formação dos agentes, é necessário que a gente fale sobre as vestes, a importância de se usar roupas compostas, de preferência camiseta da pastoral do dízimo. É necessário a gente providenciar cartão de gratidão, cartão de boas-vindas aos dizimistas, manter as informações acerca da agenda da paróquia atualizadas, manter a simpatia com todos. Isso é de suma importância. Um outro aspecto muito importante que eu falo até, talvez um dos mais importantes, é a questão dos agentes da pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo é praticada por meio de agentes que são voluntários, dispostos a contribuir em todo esse processo. Eles visitam os dizimistas, próximos às suas casas, eles fazem o trabalho missionário, eles recebem o dízimo, eles preenchem os cardeiros, ou seja, todo um trabalho que é a pastoral do dízimo. Então, é necessário que esses agentes sejam bem treinados, bem formados. Deve ser providenciada uma formação constante para os agentes. Formação sobre o dízimo, formação bíblica, formação eclesial, formação de relações interpessoais e até mesmo formação financeira. Gente, não existe time que vai para campo sem que receba um treinamento. A gente vê as nossas equipes de futebol, de diversos esportes, antes deles enfrentarem as partidas, ter uma fase preparatória de treinamento, de formação. Isso é de suma importância para a pastoral do dízimo. Eu me recordo que, inclusive, o documento 106 destaca bem isso, que não sejam copados recursos e sejam investidos muito bem na questão da formação dos agentes da pastoral do dízimo. É uma formação que possa favorecer o aprendizado prático e teórico sobre esse assunto dízimo. Os fundamentos bíblicos, os fundamentos eclesiais, a importância do dízimo, a finalidade, as dimensões, ou seja, tudo o que é necessário para que o agente possa realmente prestar informações eficientes e eficazes sobre o dízimo e sobre a evangelização. O tema mais importante a ser abordado nessa formação é o estudo do documento 106, o mais recente documento sobre o dízimo na Igreja do Brasil. É importante que os membros da pastoral tenham esse documento para a leitura e aprofundamento em casa. Uma sugestão é que você, em cada reunião, divida os membros em grupos equivalentes aos capítulos do livro e promova um seminário no qual os próprios agentes se comprometem a estudar e repassar sua compreensão para o grupo. Nós estamos preparando nesse canal um vídeo sobre o documento 106 que também poderá ajudá-los nessa estratégia. Uma outra questão muito importante da pastoral do dízimo é a questão da evangelização. Evangelizem! A pastoral do dízimo não é a pastoral preocupada com dinheiro, com arrecadação financeira. A pastoral do dízimo deve se preocupar com a evangelização. A pergunta que deve sempre estar sendo repetida nas reuniões é Nossa comunidade está evangelizando num processo de discipulado? A matéria-prima para gerar um bom dizimista é a evangelização. Sem evangelização não haverá dizimista. E o dízimo será tão fiel e tão forte quanto for a evangelização que a pastoral do dízimo oferecer. Um outro aspecto, uma outra dica muito importante que eu quero falar com vocês é a questão da tecnologia. Gente, nós estamos vivendo novos tempos. A pandemia fez com que fosse dado um upgrade na questão de tecnologia. A tecnologia também precisa estar à disposição da pastoral do dízimo. Você já pensou que tal criar um site no qual é possível o paroquiano se cadastrar, atualizar o seu cadastro ou fazer sua devolução recorrente por cartão de crédito ou boleto bancário? Você já pensou ainda ter uma máquina de cartão de crédito ou débito que facilite a vida do dizimista em devolver com mais praticidade no ponto físico paroquial? É muito importante que a gente ofereça formas que facilitem o pagamento, a contribuição para o aumento da arrecadação do dízimo. Nós estamos vivendo novos tempos. A pandemia acelerou um processo que já vinha de muitos anos de que as pessoas cada vez andem com menos dinheiro. Cada vez mais as pessoas vão usar os cartões para fazer seus pagamentos, para fazer suas contribuições. Então, a nossa paróquia, a nossa comunidade, tem que começar a pensar nisso, tem que começar a se planejar para esses novos tempos, esses novos tempos de pós-pandemia. Então, é muito importante a sua paróquia, a sua comunidade, já ir procurando se estruturar para realmente ter a questão do cartão. Existe muita polêmica sobre isso, porque muitas pessoas acham que o cartão pode diminuir o sentido de pertença. Não, pelo contrário, se a gente for ver uma história do dízimo, nós vamos ver que no tempo do Antigo Testamento, o dízimo era entregue com animais, com frutas, com hortaliças, ou seja, com a produção da terra. Hoje, a nossa fazenda, a nossa criação é o nosso emprego. E os frutos da nossa terra, da nossa criação, da nossa fazenda, é o nosso salário. Então, por isso que nós damos o dízimo com o nosso salário, a partir do nosso salário. E isso, até há pouco tempo, a gente fazia com a célula, com o dinheiro. Mas a pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade. As pessoas estão cada vez mais usando os cartões para fazerem os seus pagamentos. E a igreja vai ter que se adequar a esses novos tempos. Então, é muito importante. E a questão do cartão e da maquininha facilita outras coisas. A questão da segurança pode ser uma possibilidade atraente, porque, de qualquer forma, ficar manuzendo dinheiro ali na pastoral do dízimo, no balcão do acolhimento do dízimo, é muito perigoso. E com a maquininha, não. Passou a maquininha, e tem outra. Eu acredito que não vai diminuir o sentimento de pertença à comunidade, porque, de qualquer forma, da mesma forma que o dizimista vai lá entregar o dinheiro, ele vai também ter que passar o cartão dele para poder passar a senha. Ou seja, mudam um pouquinho as coisas, mas a essência não vai mudar de forma nenhuma. Então, é muito importante que as igrejas comecem realmente a pensar nisso. Uma outra dica muito importante que a gente precisa pensar é a questão do relacionamento da pastoral com o dizimista. Uma das características mais importantes que uma paróquia deve possuir é saber tratar bem o seu dizimista. Para fazer com que uma pessoa que frequente a sua paróquia sinta-se bem, é preciso investir na capacitação da pastoral do dízimo. É preciso investir em um padrão de atendimento. Isso é extremamente necessário. Na etapa do relacionamento, é que muitas paróquias erram. Muitas paróquias acham que o dizimista não precisa de acompanhamento, de sentir-se próximo, de entender que ele também é parte da igreja, que pode opinar, que pode participar ativamente da vida pastoral. Essa é uma ação poderosa que pode render grandes resultados do dizimista paroquial. O dizimista precisa se sentir pertencente à comunidade. Ele precisa sentir que a comunidade pertence a ele e que ele pertence à sua comunidade. E isso é conseguido através desse bom relacionamento que a pastoral do dízimo e toda a paróquia, todas as pastorais, têm com os dizimistas e com todos os fiéis, até mesmo os visitantes. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado na questão do relacionamento. Daí a importância do treinamento, da formação em relações interpessoais. Relações interpessoais é coisa que alguns já nascem de berço, mas muitas pessoas precisam aprender. Existem cursos para isso. Então, você pode providenciar também formação de relações interpessoais para o seu agente de pastoral do dízimo. Ou seja, precisamos tratar o dizimista como rei, como príncipe, como dono da comunidade. Uma outra dica muito importante que eu quero falar com vocês é a questão do uso do WhatsApp. A sua paróquia deve ter um número de WhatsApp para atendimento do dizimista. A gente já sabe, vocês viram isso na realidade, que hoje 90% das comunicações estão sendo através do WhatsApp. Muito pouca gente está ligando, todo mundo mandando mensagem pelo WhatsApp ou então mandando áudio no WhatsApp. Então, é necessário que a igreja tenha um número de WhatsApp lá na Secretaria Paroquial e um número que tem que ser divulgado para todos. Um número que sirva para enviar informações, enviar divulgação, enviar a programação da paróquia, lembrar as missas do dízimo, responder as dúvidas e questionamentos dos paroquianos. Esse WhatsApp também é muito importante, que ele serve para mandar pequenos vídeos com recados sobre o dízimo. Então, você pode usar de N formas essa ferramenta, muito importante. É uma estratégia simples, é barato. Hoje todo mundo pode ter um telefone de celular, se a sua paróquia não pode comprar uma vista, pode comprar parcelado, colocar lá um chip, colocar o WhatsApp, pode até mesmo usar os dados móveis, se não tiver um aparelho de Wi-Fi. Mas é preciso que você providencie de alguma forma o contato pelo WhatsApp com os dizimistas e com os fiéis da sua comunidade. Esse WhatsApp pode enviar mensagens, pode enviar vídeos, tudo motivando os fiéis a serem dizimistas. E também você pode usar para fazer uma ligação, agendando uma visita missionária, agendando uma visita do padre, agendando uma visita da pastoral do dízimo. E também serve para você atualizar o banco de dados. Você pode pedir lá para cada dizimista, mandar os seus dados pelo WhatsApp, aí você já vai atualizar. Uma vez que não está sendo permitido, a gente está visitando as pessoas, é uma boa ferramenta usar o WhatsApp para pegar essas informações para o banco de dados, para perguntar como está o dizimista, ou seja, você se fazer presente na vida do dizimista através do WhatsApp, uma vez que você não pode se fazer presente pessoalmente por causa da pandemia. E o WhatsApp, eu acho que hoje 90% da população dispõe do WhatsApp. Então é uma ferramenta simples, barata, de fácil utilização, que você não pode deixar de utilizar na sua paróquia, na sua comunidade. Uma outra coisa que ficou muito em desuso, mas é que é muito importante, é a carta ou o cartão impresso, até mesmo o objeto. O relacionamento através dos impressos é muito relevante para qualquer pessoa. Afinal de contas, quem é que não gosta de receber uma carta? Uma carta nominal na sua casa, receber um cartão, uma correspondência na sua casa? Ou seja, e você não precisa nem usar o correio, você pode usar os próprios agentes da Pastoral do Dízimo e das outras pastorais para levarem essas cartas para os seus vizinhos, para as pessoas que moram na sua rua. Ou seja, passando ali, já entrega pela janela, já vê a pessoa na porta, já entrega. Ou seja, é uma coisa muito importante que vai certamente colaborar muito para melhorar o relacionamento e melhorar a integração do dizimista com a sua paróquia. É muito importante, então, que a gente pense. Num primeiro momento, você pode usar essas cartas, esses cartões, de quatro em quatro meses, de três em três meses. E a proporção que você for aprimorando, que você for aumentando o número de colaboradores da Pastoral do Dízimo e das outras pastorais, aí você pode passar para ser dois meses, depois um mês. Isso é muito importante, gente. A gente precisa pensar sobre isso. Uma outra coisa muito importante que eu sei que muitas pastorais já fazem, durante a pandemia parece-me que se esqueceu um pouquinho isso, esquecemos um pouquinho isso, mas é a questão das datas especiais. É necessário que a gente fique muito atento às datas especiais. Aniversário natalício, aniversário de matrimônio, dia dos pais, dia das mães, Páscoa, Natal que está chegando, entre outras datas que fazem a diferença na vida dos seus paroquianos, na vida do cien da sua comunidade. Para elas, prepare sempre um cartão personalizado, com a identidade visual da sua paróquia. É um investimento baixo, você pode, tem gráfico que faz bem baratinho, e isso agrada e aproxima as pessoas. Então, mais uma sugestão que você pode fazer com um custo baixo. Para os dizimistas inativos, há mais de dois meses, por exemplo, a conduta pode ser ligar para convidar para um evento, visitar, fazer missão na casa do dizimista, isso aí quando for permitido, enviar uma lembrança, entregar a lembrança pessoalmente, elaborar um café especial do dizimista, ou seja, não presencial, você pode preparar lá os pratinhos de doce, bolo, e o dizimista, ao sair da missa, pode pegar e levar para casa. Então, são pequenas ações que vai aproximando os fiéis e os dizimistas da sua comunidade, da sua paróquia. Uma outra coisa importante que nós precisamos cuidar é a questão dos mimos. Quem não gosta de ganhar um presentinho? Lembre-se, o dizimista é a pessoa que contribui mensalmente para toda a missão evangelizadora da sua paróquia. Por isso, quando for possível, reconheça essa pessoa como um pequeno mimo. Não precisa ser coisa cara, não. Seja um terço, uma medalhinha, um calendário, está chegando Natal, uma boa oportunidade de mandar fazer um calendário para os dizimistas, ou qualquer outro presente. O mais simples que seja, vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Você pode também enviar esses pequenos mimos no aniversário, agora no Natal, uma boa ocasião. Esses brindes, eles são realizados por várias comunidades, que demonstram reconhecimento e demonstram a fidelidade do dizimista em sua contribuição. Não que seja uma troca, mas é presentear um dizimista com brindes em datas especiais em sorteios mensais, por exemplo. Na missa do dizim, você pode sortear lá três brindezinhos para os dizimistas presentes. Isso gera aproximação, sinaliza gratidão pelo gesto de doação e generosidade dos seus dizimistas. Uma outra coisa muito importante, uma dica muito importante é você obter feedback. Feedback sobre tudo aquilo que você faz, ou seja, será se o dizimista está se agradando do que você faz, da ação da sua pastoral? Certamente, seu dizimista, em sua fidelidade na oferta do dizimo, ele espera ver esse seu dinheiro que ele conquista com tanto suor, com tanto esforço, com tanto sacrifício. Ele quer ver bem aplicado, que seja aplicado com maestria em atividades pastorais, em atividades missionárias, em atividades estruturais da paróquia, em atividades caritativas. Então, todo fiel que contribui com o dizimismo regularmente, ele se sente mais útil e realizado quando ele vê na comunidade o desenvolvimento das ações financiadas pelo seu dizimismo. Por isso, é importante divulgar esses projetos, é importante prestar a conta, prestar contas, oferecer lá uma prestação de contas. Nós já falamos muito sobre prestação de contas que não precisa ser uma prestação de contas financeira, mas você precisa ao menos comunicar para a comunidade o que está sendo feito com o dizimismo, mostrar para a comunidade, comprou um ventilador novo, pintou a parede, financiou a passagem do pessoal que foi fazer um curso de catequese, um curso da pastoral do dizim, um curso da pastoral do batismo, ou seja, mostrar para a comunidade onde está sendo aplicado o seu dizim. Isso valoriza o dizimista, ele se sente bem mais confortável e bem mais feliz por estar ajudando. Então, aquilo que já está sendo feito e também o que se pretende realizar por meio da recaração do dizim, preciso estar sempre em evidência. O dizimista precisa saber onde foi utilizado e onde está se pretendendo utilizar o dizim que ele contribui. Então, é preciso que a gente crie canais próprios para manter essas divulgações. Pode ser em avisos na missa, em forma de mensagem pelo WhatsApp, ou seja, é necessário que a gente divulgue mensalmente um balanço genérico resumindo as arregalações do dizim, para que as pessoas saibam onde está sendo aplicado o dinheiro deles. Aí você pode, se não quiser estar dando aviso nas missas, você pode mandar por WhatsApp, por e-mail das pessoas, uma breve prestação de contas do que está sendo realizado com o dizim, que as pessoas contribuem. E, finalmente, eu queria falar de investimentos. A pastoral do dizim é uma pastoral que não tem despesas, na minha opinião. A pastoral do dizim tem investimento. Investimento é aquilo que você planta hoje e que vai colher depois. então é necessário que as pastorais, as paróquias se esforcem para recompensar os paróquianos, principalmente os que devolvem o dizim. Investindo na formação dos agentes pastoral, na formação dos paróquianos, ações no âmbito caritativo, ações no âmbito missionário, ações no âmbito social, se preocupando com o bem-estar da pessoa que vem até a casa de Deus e procurar um lugar aconchegante, um lugar limpo, um lugar bem planejado, com boa iluminação, com bom som, se possível aquelas paróquias tiverem mais recursos, climatizado, está fazendo tanto calor hoje, então algumas paróquias já estão climatizando seus templos, então é necessário que a gente pense nisso. Precisa pensar também na questão dos aspectos missionários estruturais da paróquia, a paróquia precisa estar sempre muito bem caprichada, é preciso que se cuide da casa de Deus e se cuide também de todas as estruturas paróquiais, as salas de catequésio, os salões paróquiais, então o dizimista quando chega na paróquia, qualquer fiel, ele fica feliz de ver a sua paróquia muito bem cuidada e aí ele vai querer contribuir mais ainda. Eu também queria dar uma outra dica importante que a gente poderia investir num pequeno informativo que poderia ser mensal ou bem mensal feito mesmo de papel, esse papel A4, se não tiver conseguido fazer em gráfica, isso é uma forma concreta de mostrar como dizim aplicado, divulgando por meio de um projeto editorial as ações pastorais, os eventos, os investimentos, enfim, toda a vida paróquial. Esse informativo além de ter um caráter de propagar os feitos paroquiais é uma grande ferramenta de evangelização pois leva conteúdo relevante para todas as famílias da comunidade. E finalmente, gente, nós estamos vivendo uma época de total ambiente digital. As paróquias, a parcela do guismo não pode ficar alheia a esse fenômeno das redes sociais. Não esqueça de se apropriar dos meios digitais, em especial das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, ou seja, tudo que for possível. É preciso ter um bom site institucional na nossa paróquia, já pensou nisso, precisa ser feito. E tudo isso tem que ser usado com o objetivo de evangelizar, propagar mensagens que promovam uma vivência espiritual e pastoral. e certamente que também divulguem o dia a dia da paróquia, o dia a dia da comunidade. E isso vai fazer com que se aproxime cada vez mais os fiéis da igreja a partir desses meios digitais. A questão de você ter o Instagram ou o Facebook, você pode criar esse informativo até mesmo no Facebook ou no Instagram e mandar mensalmente lá tudo que a sua paróquia está realizando, tudo que ela pretende realizar. é preciso que a gente aprenda a utilizar as redes sociais para evangelizar. Isso ajuda a ensinar o verdadeiro significado do dízimo e chamar mais meios para a comunidade eclesial. Criar uma página na igreja no Facebook, criar grupos no WhatsApp, criar o Instagram são formas de levar conteúdo relevante para todos os fiéis. Você pode usar para mandar conteúdos com o versículo da Bíblia sobre o dízimo. Aproveite para destacar a importância do dízimo para a comunidade. Vale a pena você criar imagens bonitas com passagens que podem ser espalhadas em todas as redes sociais disseminadas pelo WhatsApp. Ou seja, use a tecnologia e as novidades a favor da igreja. Ajude também a aumentar o número de jovens, o que é providencial, pois são os jovens os próximos dizimistas e líderes da manhã. Então, o jovem gosta disso. Você pode, inclusive, fazer uma parceria, chamar a pastoral da juventude, a pastoral da comunicação para lhe ajudar nessa tarefa de usar bem usado as redes sociais. Todas essas ações que a gente sugere aqui são facilmente aplicáveis, adequando-se à realidade de cada comunidade. A gente sabe que algumas dessas sugestões têm comunidades com menos recursos que vão ter mais dificuldade, mas na sua grande maioria pode ser adaptada. O importante é a gente usar o marketing para propagar a mensagem e a beleza de ser dizimista, planejando ações para promover a participação da comunidade, além de plantar formas novas que facilitem as contribuições e estimulando assim o engajamento de todos. Eu espero que este vídeo seja frutífero para vocês, que essas dicas sejam aproveitadas, sejam melhoradas. E antes de encerrar, eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, dê o like lá, porque vai ser muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto de evangelização, com esse projeto de valorização da pastoral e de todas as pastorais da nossa igreja. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Sinta-se bem e Deus abençoe a todos.